Acredito, sempre, que há algo melhor no seu dia seguinte É o que me faz ter forças pra encarar as dúvidas de hoje Como entender a mente Me impede a querer muito do que não se pode ter Quero tudo ao mesmo tempo, quero só você Um sentimento deprimente Me ataca o tempo todo por causa de você E a minha mente é me acusar por tudo que já fiz Um dia eu acerto tudo Um dia eu encontro o mundo Um dia eu encontro o meu lugar Um dia eu apago a chama Onde eu posso a minha cama Onde eu possa me deitar Onde eu possa me deitar Onde eu possa me deitar Acredito Sempre Que há algo melhor nos esperando no dia seguinte É o que me faz ter forças pra encarar as dúvidas de hoje